Fala moçada, beleza? Aí galera, viemos aqui dar uma olhada nos garrotinhos Hoje nós não viemos mudar de passo não Olha aí Tirei esse daqui ontem Ontem eu passei isso pra cá, ontem ou antes de ontem? Nem tô lembrado não Joguei nesse passo aqui Vou deixar eles aqui mais uns dois dias Mas eu vim aqui, gosto de sempre estar olhando Sobrou um tempinho pra mim Eu venho cá no passo Passar o olho neles Isso aqui que engorda o gado é o olho do dono Eu gosto sempre de estar olhando Vocês já viram aí o acidente que aconteceu nesse coxinho aqui uma vez Cheguei aqui no dia de domingo Deu vontade de vir olhar o gado Aí vim cá olhar Tem a marca até hoje lá A marca na barriga dele lá Tem um vídeo no canal aí Topei ele cair dentro desse coxo aqui Dia de domingo Resolvi vir cá ver ele Vim dar uma pescada na represa Falei, vou lá ver o gado Aí cheguei, tava aí dentro do coxo caído Ia perder o boi Meio afastado aqui das casas dos vizinhos Ninguém ia achar Aí consegui tirar ele Graças a Deus Vê como é que tá o tamanho do tourão que tá aí hoje Já tava dando já umas 14, 15 arroba já Olha ele Tava brabo no dia, hein Tem um vídeo no canal aí Quem não assistiu É difícil de não ter assistido Tá com 300 Quase 400 mil visualizações Acho que todo mundo aí do canal já assistiu já Mas quem não assistiu Comenta aí que eu deixo o vídeo aí pra vocês Aí galera Garrotadinha como é que tá O passo tá fraco Tá e hoje aí tá com 48 garrotes nesses 20 Aqui tá É... Tão com 600 Estão com 13 arroba Acho que a última pesagem Deu 12 e pouco Hoje ele vai tá com as 13 arroba Vai tá dando aí Esses 48 garrotes Vai tá dando aí 624 arroba Se eu não me engano Uma coisa assim É... Nós tá fazendo o uso aí Do proteinado que nós tá fazendo Em casa aí mesmo Tem muita gente que já pediu Receita desse proteinado pra mim Mas eu tô dando um tempo aí galera É... Eu tenho que passar Fazer uma forma... É... Passar na planilha aí Pra ver quantos de proteína Energia Ver os minerais aí Pra não tá passando coisa errada Pra vocês aí É... É aquela história Faça o que eu falo Mas não faça o que eu faço É... Fiz meio por conta aí mesmo Esse proteinado aí É... Formulei em casa Usei mineral Um pouco de núcleo E... É... Farelo de milho Soja Aí... Já fiz a primeira pesagem do gado Utilizando ele Aí agora eu vou fazer a próxima pesagem Aí conforme o jeito que der Se der bom aí Nós vai tá passando aí pra vocês aí Aparentemente aí o gado aí ó Tá muito bonito Tá com pelinho liso Tá bonito mesmo galera Mesmo que eu passe ruim O gado tá bem bonito Tô gostando de ver Gostando do resultado Então aí nós vamos fazer só a pesagem aí E vamos procurar aí uma planilha aí Alguém pra ajudar nós Aí nós vamos passar ele na planilha E... E ver quanto tá dando de proteína Se tem alguma deficiência aí de mineral Alguma coisa aí Pra nós tá... Acertando aí pra passar pra vocês Beleza É... Assim que nós tirar os bois lá Do semi-confinamento Vai ser na sexta Nós vamos embarcar eles Aí... Na outra semana Nós já vamos tá levando esse gado aqui no curral E vamos... Apartar 12 garrotinhos aqui Tirar 12 Eu já tenho já até de coro aqui Eu já sei de olho aqui mais ou menos que eu vou tirar Já... Vem aqui olhar ele sempre Eu já sei qual que eu vou tirar Quero tirar esse aqui Os mais ruimzinho Que tiver aí no lote Esse girinho ali também Vai sair fora É um boizinho bem fraco Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele Esse aí ó Vai sair fora também É... Tirar os mais pequenininhos Mais fraquinhos E deixar só os 36 cabeceiras aí 36 por quê? 36 36 é duas cargas Eu quero deixar duas cargas de garrote bom aí Vamos formular um produto aí pra eles Tô vendo... Tô pensando em aquilo que eu vou fazer Quer fazer um produtinho aqui Como um pouquinho a mais Sei lá Um proteico energético Aí vai estar dando pra nós estarmos trabalhando eles aí Aqui ó Olha lá Lá é um pasto Aqui é outro Dois Três Lá na frente quatro Quatro pastos Então ainda vamos trabalhar com quatro pastos E... Com algum produtinho aí Um proteico energético Alguma coisa pra comer um pouco a mais Pra ter um ganho melhor de peso Talvez na matem eles Até no... Até dessa forma aí Sem ração É... Não tô com pressa Eu vou trabalhar dessa forma aí Vai tirar os doze mais ruins Lá pra baixo Lá pra outra terra E vamos ver o que que nós vamos fazer com eles Se nós vamos deixar eles lá Junto com os bezerros Se nós vamos comprar mais uns Pra enterar a carga aí Mas eu acho que eles vão sair meio leve Vai depender do peso deles Dependendo Se eles der um peso bom Esse aqui também vai ó Ele é até bonzinho Mas ele... Ele é meio pequenininho Mas em comparação com os outros também Ele é bem ruim Aí... Dependendo do peso deles Eu acho que ele não vai dar um peso bom pra tratar não O peso bom pra tratar aí seria o que? Umas grosas, arroba Se ele chegar ao trato em uns 60, 90 dias E finalizar eles Confinamento nessa época nem pensar Barro demais Então é isso aí Vamos levar eles lá E deixar junto com os bezerrinhos lá Os bezerros de compra E vamos deixar eles lá Até nós pensarmos o que nós vamos fazer com eles Então é isso aí galera Deixa nos comentários aí Que vocês estão achando da agarrotadinha Partinho fraco No proteinadinho Que eu formulei aí E mais pra frente Não vamos estar passando aí pra vocês tudinho aí Esse foi o vídeo de hoje Vídeo de um curto Só pra tá... Faz dia que eu não faço vídeo deles aí pra vocês Aí... É esse o vídeo de hoje Até o próximo vídeo